Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí com uma paciente grávida. Ela foi cortar a unha dela, na verdade não foi ela, foi outra pessoa. E aí, vocês estão percebendo que tá meio inchadinho aqui, ó, ela tá sentindo bastante aqui. Então, vamos fazer uma limpeza? Vamos ver se tem ponto ela dentro ou não, né? Porque às vezes a gente limpa e empurra sem querer uma pelezinha lá pra baixo também, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui, vamos ver qual é o problema dela. E claro, né, gente, ela deve ter aumentado quantos quilos que tu aumentou com a sua barriga que tu tá agora? Quatro quilos. Quatro quilos? Só? Nossa, tu era bem magra, né? Eu emagreci bastante, eu emagreci bastante, eu não te enjoo. Ah, com isso aí, recém comecei, ó. Entendi. Sem a peso. Que bom. Então, daí, né, gente, mais peso, mais pressão também. Minha unha, tua unha é super grossa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, foi mexido aqui, né? Se tu sempre sente alguma coisinha aqui, uma sensibilidade, uma dor. Sangrou aqui, né? Sim. Tô vendo que tem sangue aqui seco. Ah, vamos ter que limpar um pouquinho mais aqui mesmo. Tem calosidade, pele. Não dá pra fazer peeling agora, então, vamos ter que esperar. Vamos ter que limpar mesmo e esperar. Olha, só vou dar uma alinhada aqui, nada de muito agressivo, tá? Só que é daqui pra baixo, na verdade. E agora, vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar. E aí 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 E, né, gente? Não é regra as coisas que se fala, mas a maioria das vezes, sim. Nesse caso, foi, entende? Porque ela não tinha espícula nenhuma aqui. Mas foi levado muita coisa daqui pra cá. Dói muito? Tá começando a diminuir. Tá começando. Ainda vai diminuir, mas... Vamos fazer o outro dedo, daí depois a gente volta aqui. Como é que tá aqui? Não. Esse aqui que tava mais, né? Esse canto aí, até de encostar um dedo no outro aí, aí, ó. Aqui tá, é, machucado, na verdade. Tem nada de ponto. Porque tava tudo acumulado bem aqui. Não, então, ele tá... Tá machucado? Uhum, tá machucado. Uhum, sentiu sensibilidade ali? É, tá machucado ali dentro. Vou ter que fazer um laser e eu vou ter que fazer um curativo aqui, assim. Só dar uma acalmada aqui com o fungípro. Se acalma bastante a pele. Vamos ali pro outro. Não, a gente, esse dedinho aqui, ela sente um pouco menos. Um pouquinho mais aqui, né? Porque daí ela caminha e aperta aqui, ó. Mas dá pra ver que não foi tão mexido esse dedo aqui mesmo. Vamos limpar primeiro aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora que ele tá mexendo aqui. Nossa. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Como é que os babies estão? Estão bem, estavam mexendo agora. Meu Deus. Um ou dois ou seis. Pois é, não se sabe se é dois ou um. Mas uma pessoa não pode ter dois corações, né? Ou uma bateria. Tudo tranquilo aqui? Vamos voltar para o outro, fazer o curativo. Nossa, já está mais desinchado ali mesmo, ó. Mais bonitinho. Olha, ela disse que já diminuiu a dor. Vamos colocar o medicamento aqui. Ficou muito apertado? Não. Não? Inicia com a aplicação. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Pronto, gente. Então, esse foi um procedimento único, tá? E viram que como pode dar problema se pegar a pele daqui e levar lá para baixo? Às vezes, a sensação é de que a unha está encravada, mas nesse caso, não foi. Nesse caso, foi realmente porque estava muito saturado, muita pele lá embaixo, que foi levada de cima para baixo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Ah, e deixar o like, né? Para mim saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Certo, pessoal? Valeu, grande beijo! Valeu, grande beijo!